Você sabia que a fé em Deus pode transformar completamente suas finanças? Sim, a fé vai além de um simples ato de crença. Ela é uma força viva que pode guiar cada área da sua vida, inclusive suas finanças. Quando você coloca sua confiança em Deus, reconhecendo que Ele é o dono de todas as coisas, você começa a viver sob uma nova perspectiva. A transformação financeira começa quando você compreende que Deus é seu provedor. Ele tem um plano perfeito, não apenas para sua vida espiritual, mas também para o modo como você lida com o dinheiro. E isso vai muito além de pedir bênçãos financeiras. Trata-se de confiar nas promessas divinas, de acreditar que Ele pode abrir portas onde não há saída e de saber que o controle está nas mãos daquele que conhece todas as suas necessidades. Na palavra de Deus, aprendemos que Ele não quer que você vive em ansiedade ou medo em relação às suas finanças. A Bíblia nos lembra Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O segredo está em alinhar sua vida financeira à vontade de Deus, fazendo escolhas sábias, sendo fiel em pequenos detalhes e vivendo com gratidão e generosidade. A verdadeira transformação acontece quando entendemos que o dinheiro é uma ferramenta a ser usada para o bem, e não o propósito final. Mas para que essa transformação aconteça, é preciso mais do que orações. Deus nos chama à ação. Ele espera que você confie nele em cada decisão financeira que tomar. Ao fazer um orçamento, ao administrar dívidas, ao buscar oportunidades honestas e éticas para crescer. A fé não é passiva, ela é ativa, e Deus te dará sabedoria para fazer o que é certo, mesmo em tempos de dificuldade. Além disso, a fé verdadeira em Deus transforma a forma como você vê a prosperidade. Não é sobre acumular, mas sobre ser um bom administrador do que Deus te deu. Ele te confia recursos para que você os use de maneira sábia e para abençoar outras pessoas ao longo do caminho. Quando você vive dessa maneira, sua vida financeira não apenas melhora, mas também se alinha com o propósito que Deus tem para você. Então, se você deseja ver suas finanças transformadas, comece agora mesmo. Entregue seus medos e preocupações a Deus. Confie nas promessas dEle e haja com fé, sabendo que Ele está no controle de tudo. A transformação que você busca já está a caminho. Basta dar o primeiro passo de fé. Basta dar o primeiro passo de fé.